E a Rupi Calçados, coleção já 2017, muitos lançamentos para você e olha, a partir de agora tem promoções e ótimos preços. Dá uma olhada nessa linha de calçados BB, R$15,00 a vista. Calçados do R$20,00 ao R$27,00, tem sapatênis, muitas opções, papetes, tênis e ainda sapatilhas, a R$25,00 a vista. Sem contar que a linha dos calçados do R$28,00 ao R$35,00, você vai encontrar tênis, sapatênis, papetes, a R$29,00 a vista. Fora os calçados injetados, a R$15,00 a vista. E não para por aí não, olha só. E aqui na Rupi Setor Adulto, você vai encontrar mocassins, são vários modelos, a R$25,00. Tem também as beacons, a R$20,00. E a linha de sapatênis, são vários modelos para vocês, a R$35,00. Aproveita, passa aqui, são dois endereços, Domingos Ura, Novo Parque São Vicente, 138 e 152. Atendimento, os últimos lançamentos e qualidade você encontra aqui. E a Rupi, fabricação própria, hein? Aproveita.